Fala aí galera, tudo bom? No vídeo de hoje a gente vai ver sobre o Flamacow, tá? Professor, no que se baseia esse Flam? Esse Flam, ele... A característica principal dele é a mudança do assento, tá? Então, ao invés de sair do tempo forte, ele vai jogar uma semicolchinha pra frente, tá bom? Tá, mas professor, eu vou poder jogar as duas baquetas no Flam na mesma altura? Não, porque isso seria um buff, porque as duas bateriam na mesma hora E não é isso que a gente quer A gente quer um Flam, tá? Então, o que que vai acontecer? A gente não vai poder deixar uma diferença discrepante de altura, tá? A gente vai ter que diminuir a diferença, mas ela ainda tem que ser perceptível e tem que existir Flam, a projetura ela quase não vai sair da pele, ela vai levantar pouca coisa E o tap, ele vai ser um tap normal E o assento depois é assento, tá bom? Qualquer dúvida, depois vocês podem mandar no Whats, tá? E... bora pro vídeo Beleza É... eu recomendo vocês começarem a executar esse exercício devagar por conta daquele finalzinho chato ali, tá? Além da mudança do assento, o que vai mexer bastante com a nossa memória muscular Ele vai ter um caso de repetição de esquerda pra entrar em outro Flam, tá? E aí, se você for tentar executar rápido, provavelmente vai sair sujo Por isso que eu toquei ele mais devagar, mais tranquilinho Pra vocês conseguirem identificar bem Todos... todas as notas, tá bom? Qualquer dúvida pode mandar mensagem Esse daí tem duas linhas de manulação Então não esquece, foi até o final Volta E faz a linha de baixo de manulação Tá? E... ah, professor Por que que o exercício tem sempre Três ou quatro partes, dependendo do exercício Porque é o seguinte Na primeira parte, ele Apresenta pra gente Mais ou menos A base do exercício Ou o que vai ser de diferente Sempre isso Na segunda, ele acrescenta alguma coisinha diferente Na quarta Às vezes a última Ele Perdão, errei Na terceira Às vezes a última Ele acrescenta alguma coisa diferente Mas já com o exercício pronto Ali no caso seria Essa imagem aqui que vocês estão vendo E... no último Ele põe uma repetição Do próprio rudimento Tá? E às vezes eles colocam uma coisinha mais dificil Só pra dar uma mudança Que nem no caso ali do final do exercício Beleza? Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado E obrigado